Olá, bom dia! Estamos no ar com o Plano Notícias desta segunda-feira. O número de furtos de carros está 22% maior neste ano do que o registrado em 2021 em Poços de Caldas. Só neste ano, 212 veículos foram furtados na cidade, conforme dados da Polícia Militar. No ano passado, de janeiro a agosto, foram 173 casos. Um dos casos aconteceu na semana retrasada no bairro Jardim São Bento. A ação foi registrada por uma câmera de segurança. As imagens mostram dois homens chegando até o local. Em cerca de 20 segundos, eles conseguem abrir a porta do lado do motorista, depois ele consegue ligar o veículo e sai com a van. O veículo foi encontrado no mesmo dia, mas em outro bairro. Segundo o capitão da Polícia Militar, André Raikoski, a reincidência dos ladrões tem ajudado a aumentar a estatística de furtos. E veículos antigos são o principal alvo. Mais de 90% dos veículos costumam ser recuperados. A APM também combate o crime de receptação desses automóveis. Ainda de acordo com o capitão, ações simples, mas que ajudam muito na prevenção, é não deixar a chave na ignição, manter os veículos sempre trancados, não deixar vidros abertos ou com objetos que chamem a atenção no interior. Já para motos, se possível, usar um cadeado ou uma tranca. Isso facilita a prevenção. E agora vamos ao mercado financeiro. O dólar comercial fechou o dia em alta, contado a R$ 5,32, variação positiva de 1,42%. O euro também fechou o dia em alta, contado a R$ 5,14, variação positiva de 1,02%. O Plano Notícias fica por aqui. Outras informações você confere durante a nossa programação. Não saia daí! Não saia daí! Música 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 Música